Quanto tempo o casal está na estrada? Há um ano. No total? Há um ano que nós pegamos. Devagarzinho. Apesar que a gente não conhecia esse mundo de motorhome, nós começamos a conhecer na época da pandemia. Aí vimos alguns vídeos. Queríamos comprar na época uma camper para pôr na nossa caminhonete. Só que apareceu esse, deu negócio e pegamos o grande. Show de bola. Pegamos o grande e estamos brincando. Eu que queria um monte de coisinha, um banheiro. Nós só queríamos assim, eu falei para ele. Se for possível, é só um banheirinho. Ou um porta-pote, qualquer coisa. Você resolveu o banheirinho deles. Só jogar um colchão no chão e comer, a gente fazia até com fogareiro. Porque nós não temos luxo. Eu gosto de simplicidade, coisa normal. É isso aí, galera. A gente se encantou no viver a vida. Se encantou com a simplicidade do casal aqui, porque eles chegaram em nós lá. A Sônia, ela fez aqui todo mundo se conectar um com o outro. Porque todo mundo, estava cada um na sua. Mas a Sônia foi, vem aqui, vizinho, vem aqui, vem aqui. Quando vê, todo mundo se conheceu. Comemos juntos, tomamos café juntos. E assim foi. Esse alto astral deles contagiou aqui. Salve, galerinha. Tudo certo com vocês? Márcio Guerra aqui falando. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Diário dos Viajantes. Pessoal, no vídeo de hoje, vamos estar mostrando um ônibus. Um ônibus motorhome. Temos de cara com esse ônibus aqui. E o melhor, pessoal, eles deixaram nós mostrar tudo pra vocês desse ônibus. E pensa, nós estamos abismados com a funcionalidade desse ônibus. Olha, que é incrível mesmo. Essa aqui é a Sônia, pessoal. Prazer. Esse aqui é o Marcos. Meu esposo. Meu esposo. Eles que são os donos aqui do ônibus motorhome mais incrível do Brasil hoje. Nosso brinquedo. Olha a diferença que fica do lado da Kombi Fiona. Olha o tamanho do Munayo. A parte do que os homens gostam, né? Que é a parte que a gente carrega as nossas bagunças, que todo homem já sabe, ferramenta. Olha só o espaço disso, galera. Às vezes as mulheres pensam que é bagunça, mas pra nós... Essa rampa pra subir a moto, a fábrica já fez no próprio para-choque. Aqui o antigo dono carregava duas Harley Davidson, porque ele é motociclista. Lembrando que esse ônibus aqui, pessoal, ele veio de fábrica motorhome, tá? Ele não foi adaptado. Então ele já é um ônibus. Como que tá no documento, Marcos? É ônibus? É ônibus motorcasa. É vetura. A fábrica vetura, ela fabricou esse ônibus com exclusividade, então. Geralmente a vetura, ela faz o carro do gosto do cliente. Do jeito que o cliente quer. E esse, nós já compramos assim, não é, Vila? É. Não mandamos fazer, já compramos de terceiro... Isso, já compramos de outro cliente. Perfeito. Vamos dar uma olhadinha mais por fora aí, o espaço que tem, porque é um ônibus, né? Eu ainda apaixonei. Aqui nós temos o respiro da máquina do ar-condicionado do quarto, que é de 9000 BTUs, né? Ar-condicionado do quarto, é ar-condicionado. Aqui nós temos as bombonas d'água. Secadora de roupa, cara. E ele escondeu aqui no espaço que coube, né? Eles podem ir pro inverno em qualquer lugar que eles estão preparados. É verdade. Seca roupa a qualquer hora. Se tem secadora, provavelmente tem máquina, né? Tem máquina, tem... É a ajudante da esposa. Olha aí, ó. Que categoria, cara. A gente brinca, eu brinco de lavar roupa. Qual é a capacidade de 11 quilos da máquina, gente? Ela é lava e seca. Ela é lava e seca? Nem precisaria de secadora, então, ali? Não. Olha isso daqui, ó, pessoal. Esse daqui é pra gente ficar aqui fora bem gostoso, que nem tá hoje com esse sol. E encontrar pessoas que nem vocês aqui pra nos acompanhar. Nós já usamos ontem. Já usamos. Ontem a gente usou isso aqui pra lavar uns mexilhões. Mexilhões. E o melhor, aqui é água quente. Essa é água quente. Chega pela mão. Teu sistema é aquecedor de passagem, Marcos? Sim, sim, aquecedor de passagem. É a gás daí? É a gás. Aqui, ó, tudo automático. Tudo com acendimento automático, elétrico. Olha só. Esse frigobar tá desativado, né? Tá desativado. Nós vamos embalcurar. Nunca usamos. Nunca foi usado. Não usamos. Estamos com o carro um ano. Fizemos as manutenções. Fizemos revisão nele. Mexemos com parte de pintura. Demos o nosso talento nele. Que nem dizem os tomistas. Porque quando a gente pegou, como o antigo dono era motocicrista, ele protou tudo preto fosco. Aí no tirar a protagem, ele estragou muito a pintura. Aí eu sou meio chato com essa parte. Aí peguemos e fomos pro sul, lá pro Rio Grande do Sul, também fazer a pintura. Fizemos pintura, revisão de parte elétrica da casa. Parabéns aos gaúchos aí, ó. Porque quando a gente viu o ônibus deles aqui estacionado, antes de conversarmos, eu achava que era um ônibus zero quilômetro, pessoal. Justamente pela pintura. Porque ficou muito bonito e muito bem feita a pintura desse ônibus, viu? Isso daqui, pessoal, é muito incrível esse toldo deles. Olha o toldo. Serviu até pra nos cobrir a nossa Kombi. A gente encostou um de frente pro outro aqui, eu abri um pedacinho do nosso toldo e a gente ficou aqui embaixo. Choveu ontem, né, cara? Choveu e eles nos protegeram. É isso aí. Apaixonados por dog. É. Eles têm ração ali que eles dão pros dog-in, que eles acham na rua. Aqui é mais um compartimento. Compartimento. Aqui tu guarda o quê? A mangueira de água pra abastecer? Sim. Quantos metros de mangueira tem? Eu tenho 30 nesse rolo, mas tenho mais 30 guardado. Totalizando 60 metros de mangueira. É um gerador. Olha só, velho. Um gerador a diesel. Quanto tem de potência esse gerador a diesel? Me disseram que é 7 caviar. Caramba, velho. É potente o bicho. Ele tem barulho de moto quando liga, né, vida? Sim. Era um barulho de moto. Ele tirou. Só que eu já modifiquei, tirei e me ensinaram a colocar o silencioso do chevette. Aí, lá embaixo, tá o silencioso do chevette, tudo pensado. Tudo bem pensado, né? É que ele é meio professor pardão. Ele gosta de mexer e ficar fazendo e aprendendo. Então, eles têm um gerador a diesel aqui, pessoal. Caso eles fiquem empenhados sem energia de alguma forma, não tenha sol, tempo nublado, eles ligam o gerador e eles têm energia dentro da casa. Muito show. Olha só. Cadê o motor? Não tem motor aqui. O motor está lá. Esse é o roubo do cabo de energia externa. Ah, como está engatado ali, ele está utilizando. Aqui temos o chuveirinho, né? Aham. Funciona. Funciona? Tudo funciona. E a água vai longe. Olha só. Aí serve para mim fazer isso, ó. Ah, lavar a frente do ovo. Ai, você jogou comigo? Tomaram banho? Vamos, Márcio. Vamos, vida. Ah, tu vai amar isso, Márcio. Tu viu? Explica aí, Márcio. O que é isso? Essa é a máquina da niveladora hidráulica. Essa é a central dele. É essa. É tudo a óleo. Tudo a óleo. Aqui, pessoal, para quem não conhece, esse pistão hidráulico aqui, ó, que vocês vão ver nos motorhome quando estão estacionados, essas sapatas são controladas por esse aparelho aqui, ó. Aciona lá dentro da cabine. É, ele faz o nivelamento automático do veículo. Eu estou só perto do botão ali, ele nivela o veículo sozinho, né? Lá dentro da cabine. Se estiver chovendo, não precisa vir para chuva, não. Diz aí, amor, não é o ônibus mais incrível do Brasil? Com certeza. É o mais incrível que eu conheci na minha vida. Esse é o aquecedor de passagem. Aquecedor de passagem. Esse brinquedo aqui que faz a mágica acontecer, que faz a água ficar quente através do gás. Ele faz a queima do gás e faz a água se sentar. Eles têm água quente em tudo, até na cozinha externa. É isso aí, muito show. Nós optamos de ter dois, né? Nós temos três bujões. Três bujões de treze quilos. Eles têm uma reserva boa de gás para nunca tomar banho gelado. Nós não somos muito raiz ainda. O Márcio e Karen são raiz. Nós somos Nutrela, que o pessoal fala. São Paulo fala Patricinha e Patricinha. Mas nós queremos ser raiz. Não, pessoal. Nós vamos ser raiz. Detalhe. Nós somos raiz porque somos forçados a ser raiz. Não tem chuveiro quente. Não é que... É, todo mundo. Vocês precisam ver, conhecer pessoalmente, Márcio e Karen. E Nikita. Oh, ela me deu chimarrão. Tomamos chimarrão gostoso. Quer ficar dando tudo para comer, para beber. São maravilhosos. Abraçam a gente, receberam a gente com o maior amor. Olha, vocês que são seguidores deles, do canal deles. Precisam conhecê-los pessoalmente. Karen, fala que parece que é uma mestre de faculdade. E entrevista e mostra. Tu chega perto dela, não abre a boca. Ela é tímida. Eu não acreditei. Eu falei, é mentira um negócio desse. Ela é tímida. Ela quase não fala. Márcio também. Ele dá uma risadinha dele, mas é bem mais quietinho. A Sônia conseguiu fazer com que nós se soltássemos. Fora a própria que liga dentro do ônibus, essa do meio, tem essas duas acima que é sensor. Elas são solares. Qualquer coisa que passa, alguém perto, algum animal, ela acende. Mesmo para nós chegarmos à noite para ligar. Se não quiser deixar as luzes acesas, elas acendem e a gente abre a porta do motorhome sossegado. Olha só. Olha só. Tantantantã. 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 Olha só. Olha aí, ó. Tantantantã. Já começa com a entradinha aqui que é hidráulica, né? É hidráulica. Isso. Ah, nossa. Isso. É automática, na verdade. Aqui, ó. Você aperta o botãozinho aqui, Márcio. Só que pra isso o carro tem que estar com ar. Por favor, entre. Fique à vontade. Como é motorhome, a gente tem que tirar o chão. É isso aí, pessoal. Por favor, gente, quem não conhece. Podem. A única exigência é tirar o chão. É. Tirar o calçado. Por favor. Por favor. Lembrando, eu vou repetir, esse ônibus aqui não foi feito, adaptado. Ele veio de fábrica motorhome. Olha só que incrível, cara. Muito confortável. Olha aqui que coisa gostosa. Um perfume pra casa, olha que ganhamos aí. Uma recordação. Uma recordação do Diário dos Viajantes. Diário dos Viajantes. Gaveta, esse armário a gente usa pra alimentos, né? Olha a TV. Uma televisão, cara. Tem uma televisão. 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 A internet, eles usam esse molde. Olha o conforto. É muito chique. Tudo bem macio. Muito bom. É que tá com o puff, né? Olha só. Aqui é outro. É chique demais, gente. Outro ar-condicionado, né? Tem um no quarto, se não me engano, né? Esse é de 12.000 BTU. Calor, você não passa. Qual a capacidade de baterias que vocês têm? A carga total das baterias. Se não for me engano, eu acho que é 960. Tem quatro baterias. Quase mil amperes de bateria. Quase mil amperes de bateria. Hoje vocês têm quantas placas solar? Temos quatro. Quatro placas solar de quantas? De 410. Pretendo por mais duas. Cada uma é 410, vai? Cada uma é 410. Caramba, hein? Pretendo por mais duas de 600. Nossa, toque, toque. E aqui é onde eu brinco de motorista. É, que legal, cara. Lembrando que o Marcos, ele era caminhoneiro, pessoal. Trabalhou, acho que a vida toda, né, Marcos? Sim. Com caminhão. Então, isso aqui, ele já está familiarizado com a estrada, né? Trabalhava com um bitrêzinho de 30 metros. É, trabalhava com um bitrêzinho de 30 metros. Então, isso aqui é fichinha para ele, né? Show de bola. Ele deu até uma televisão para assistir. Esse som, ele era da minha caminhonete, que a gente vendeu, tirei e trouxe para cá. Uma coisa muito legal, pessoal, a capacidade do ônibus dele é para oito pessoas. A Sônia estava me contando, que eu achei incrível, que ela puxa aqui nessa ônia e vira uma cama. É simples, é só fazer isso. Olha, amor, que legal. Ela vem até aqui. E o encosto desce, sendo que... Então, vocês transportam e tem oito lugares para dormir aqui. Nossa, incrível. E sendo que, com as nossas cotronas... É tudo com velcro. É tudo com velcro. Para o colchão, quando a gente deita, ele não afastar um do outro. Ah, entendi. Ele virou a cama de casal, para ele não se afastar, não se desligar um do outro. E aqui é outro... Outra cama. Outra cama. Outra cama, hein? A mesa baixa nessa sala. Sim, ela desce e o encosto... O encosto fica sobre ela. As partes de baixo vão para o centro e o encosto fica como se fosse a cabeceira das pessoas. Aqui tu consegue unir e se torna outra cama aqui. Dinete. Dinete, você chama. Ah, se não me chique, ó. Dinete. Tá vendo? Então, essa perninha baixa, essa mesa baixa... Ela recorre, né? Ela faz isso aqui, ó. Não, mas nem precisa. Aí a gente tira de lá e coloca aqui nesse pedacinho aqui que tem. Olha só. Show, hein? Tudo bem pensado, hein, para a viagem. Aqui é a cozinha. Você fica aqui na pia ou no fogão, não impede de outra pessoa entrar para o outro cômodo. Ela tem um recuo, né? Se você quiser abrir a geladeira, eu não atrapalha. Vocês não ficam se batendo já. Aqui é uma geladeira enorme de casa. E olha, pessoal, isso eu me apaixonei. Eu não vou mostrar lá do outro lado porque eles vão fazer um tour de cada partezinha. Vocês vão ficar com vontade de ver. O fogão é de quatro bocas. Uma coisa que eu vi que ela tem também é um sugar. Olha que beleza. O espelho é a porta, pessoal, que dá acesso à suíte do casal e ao banheiro. Aqui é um beliche. Vamos entrar aqui. Aqui é o lavabo deles, né? Que também tem água quente. É muito chique esse negócio. Mais um espelho, pessoal. É espelho para todo lado. Aqui, ó, o homem deve adorar esse espelho para fazer a barba. E faz mesmo. Pessoal, aqui é a suíte da Maravilhosa. Pedimos licença para vocês verem. Pode entrar. Olha, fica gostoso, suave a luz. Se quiser fazer alguma leitura, né? Gente, sentar individual também. Se quiser, tem a normal. Esse quarto é enorme. Tem essas vizinhas, olha. É guarda-roupa. Aqui embaixo tem também ali é guarda-roupa, guarda-roupa. Aqui seria uma TV, mas a gente não queria. Aqui, ó, você guarda a roupinha depois que toma banho. Tudo bem pensado. O espelho. Pode ver o banheiro. Olha, pessoal, o banheiro deles é enorme. Ainda tem armarinho, né? Tem armarinho, tem a duchinha higiênica e outra coisa. Esse porta-pote é diferente de todo mundo. Aperta aqui, ele abre e já dá descarga. Agora é o banheiro. Pessoal, cabe duas pessoas no banheiro. E é azulejo, né? É tudo azulejo. Mostra a duchinha ali, Sonia, que fica do teu tamanho. Isso daqui é bom porque às vezes eu quero tomar banho e não quero molhar a cabeça, né? A gente já foi na cabeleireira, já tá toda arrumadinha. Olha que legal, pessoal. Aí você abaixa, eu sou pequenininha, conforme a sua altura. Aí tu toma banho e não molha. E não molha o cabelo. Aí tu coloca a altura que tu quiser. E sai também, ó. Eu não mostrei. É muito legal. Ele também sai se tu quiser usar o chuveiro. E até pra lavar o banheiro, é bom. É muito mais aconchegante, pessoal, que uma casa. E tem aqui pra colocar toalha. Tem aqui pra colocar roupa, se quiser, toalha também. Nossa, é maravilhoso. Maravilhoso. Coisa, olha a metida aqui, ó, na casa da vizinha. Pensa que é dona, ó. Ela agora... Deitou no tapete. Olha aí, ela é a convidada. Ela está à vontade. Está parecendo a rainha do pedaço. É porque eu amo animal, ele se entende. Então, vamos finalizar esse vídeo no ônibus mais incrível do Brasil. E que eu e o Marcos já conhecemos na vida. Sigam ele lá no YouTube, pessoal. E sigam eles dois também, que são maravilhosos. Agora vai ser a hora do nosso almocinho. Tchau, pessoal. Fiquem todos com Deus. Obrigado por assistir até o final, hein, galera? Faltou um beijo no coração. Beijo no coração. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.